E o cantor João Gomes e a Ari Mirelli comemoraram os 8 meses do filho Jorge com uma linda festa. O trio se fantasiou de personagens da animação Os Incríveis e eles compartilharam alguns momentos em família com seus seguidores na última segunda-feira 16 de setembro. Em um dos vídeos a Ari disse Hoje tem mês-versário e eu já estou testando as coisinhas do aniversário de um ano. Os Incríveis! Gostaram do tema? Tchau!